Quase 22 mil pedidos de medidas protetivas de vítimas de violência doméstica foram solicitados à justiça este ano aqui em Goiás. Nesta luta pela sobrevivência, essas mulheres não estão sozinhas. Um grupo de enfrentamento foi criado pelo Ministério Público para incentivar essas vítimas a pedirem ajuda. Reportagem na tela do Cidade Alerta. Tentar reconstruir a própria vida. É o que geralmente elas querem depois de apoiadas. Eu consegui voltar a trabalhar também. E apesar de ainda estar difícil, a gente está tentando superar dia após dia. O primeiro ano é o mais desafiador. As mulheres sempre acham que não vai conseguir, mas nós conseguimos. Nós lutamos pelos nossos direitos, nós conseguimos reconstruir a nossa vida. As duas, em situações distintas, foram vítimas do mesmo crime. A violência doméstica contra a mulher. Isabela viveu o terror nas mãos do namorado. Toda esbagaçada. E a única coisa que eu peço é para vocês divulgarem, para que ele possa sofrer com a justiça. Na época, ele foi preso. Hoje está solto, sem tornozeleira eletrônica. Para ela, restou um botão do pânico para tentar se proteger. No primeiro momento me deixou mais segura, porque eu já tive algumas duas situações que eu precisei acionar. E eu me senti sem todo suporte da polícia penal, senti realmente a eficácia do botão, fora a medida protetiva. E todos os lugares que eu vou, eu estou com ele. Já a Fernanda vive até hoje a aflição por causa da violência doméstica. Ela teve que se mudar de casa com os filhos. O ex-marido ainda está preso pelo que fez. Não com ela, mas com o filho mais velho do casal. Um caso assustador. Ele deu várias coronhadas na minha cabeça e no meu primo. Se a gente não respondesse, ele dava coronhada. E aí que foi que começou o combate com o pior corpo, né? Só que aí ele estava com a faca e ele começou a me esfaquear. A Isabela, de apenas 20 anos, estudante de direito, foi covardemente agredida, torturada, ameaçada pelo namorado. Pelo simples fato dela ter ido tomar uma cerveja na casa de parentes durante um jogo de Copa do Mundo. Ele a buscou na casa dela e cometeu tudo isso. E só não a matou porque a mãe dela conseguiu chegar depois que ela conseguiu enviar a localização de onde estava. A Fernanda, casada, mãe de dois filhos, aguentou, suportou por muitos anos várias e várias agressões de todo tipo. E quando ela finalmente criou coragem e conseguiu colocar um ponto final na relação, quase que ela perde o próprio filho, que seria morto pelo próprio pai, o companheiro de anos e anos dela. Dois casos que mostram uma triste realidade. A de que a violência contra a mulher é algo enraizado em nossa sociedade, de difícil combate e que não escolhe classe social, escolaridade, idade, nenhuma condição. É quase que uma violência democrática. E o que muda mesmo é a consciência de cada um, né, pra que a gente consiga trazer essa mulher a confiança que ela precisa pra fazer essa caminhada, que eu concordo é uma caminhada muito difícil, né, é uma decisão muito difícil de deixar a sua relação, deixar essa relação abusiva e procurar socorro nas forças de segurança pública. Para se ter uma ideia, de acordo com os dados do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, quase 22 mil pedidos de medida protetiva de urgência foram solicitados neste ano até outubro. Em 2023, 503 agressores foram monitorados por tornozeleira eletrônica. Em 2024, até aqui, são 625. O botão antipânico, como o que a Isabela tem, também está com 525 mulheres, até o momento desta reportagem. Os números assustam, por isso a luta tem que ser de todos. Um cenário sombrio, onde a atuação do Ministério Público com ações que buscam não só punir os agressores, mas também proteger e restaurar a dignidade das mulheres que sofreram abusos. Nós trabalhamos no sentido de dar a proteção máxima à vítima. Fora que nós, ao recebermos os autos de inquérito, oferecemos as denúncias, pedimos, então, apuração daquelas situações que foram registradas, ou, às vezes, comunicação de descumprimento dessas medidas, aonde nós, então, buscamos outras ações para dar maior proteção a essa mulher. Cada denúncia, cada ação, é um passo em direção à construção de um futuro onde a violência não tenha espaço. Além do que, nós temos que ter um olhar para os homens também, exatamente com trabalhos preventivos, para eles entenderem e compreenderem aquela situação que estão vivenciando e não gerar um sentimento de revolta mais exacerbado. E que o medo dê lugar à felicidade e à vida. Se ele sair, a primeira coisa que eu tenho que fazer é sumir do mundo. Sumir de Goiânia, sumir e ir para o mais longe possível. Uma pessoa que foi capaz de maltratar você quase até a morte, e eu sobrevivi por um milagre, e vivo as marcas até hoje, a gente vive com medo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto